A confusão agora é no Republicanos. Ele ainda tá dizendo ali o Ananias, eita, eita, isso aí queima, ó. Hoje ele tecla ali. Ele disse que não era confusão, aí o Ananias começa. A confusão agora é no Republicanos. Partido que segue sendo o plano A do prefeito Doutor Pessoa, mas sem o Mainha, viu? Sem Mainha, vixe Mainha ali. Vixe Mainha. Mal assumiu, já vai sair. Pois é, aí é que tá o ponto. O prefeito Doutor Pessoa e o seu núcleo político, e aí você entende, por esse núcleo político, o próprio Jeová Alencar, Admilson Brasil, Rony Lustosa e Pessoinha, por que não? Esse grupo ainda tem o Republicanos como o plano A do prefeito. Primeiro que é difícil achar o partido como o Republicanos, para o prefeito escutar a reeleição. Um partido que garante, sobretudo, um bom tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV. Quais são os outros partidos que têm? O que o Republicanos tem de espaço para oferecer o prefeito com 41 deputados federais e um partido com bom fundo eleitoral também. Então, é difícil achar um substituto à altura, mas a estratégia seria, pô, o prefeito poderia ir para um partido pequeno que ele comandasse, mas ainda... Se tivesse a garantia... A garantia de que seria... A certeza que ia ser candidato. Absoluta. Mesmo ele tendo o prejuízo do tempo, mas ele seria candidato, pior não ser candidato. Então. Ruim é o diabo do nada. É, ruim é o nada, não ter a garantia de um partido para ser. Mas a estratégia ainda é manter o Republicanos como plano A. Mas, detalhe, sem o Mainha, o prefeito, o prefeito Amadeu, não gostou dessa história do Mainha ser o presidente. Nem, nada contra, pessoalmente, o Mainha. Mas ele não é uma pessoa dele, prefeito. Então, fica ruim. E o Jadiel é, né? Isso já foi apresentado ao Jadiel. E aí, Jadiel propôs. Bota o Gaioso, Gustavo Gaioso, que é secretário de Doutor Pessoa, superintendente da Sudeste. O prefeito é esperto. As pessoas pensam que não. Mas ele sabe que o Gaioso é o nome do Jadiel, não é também o nome dele. Então, não dá certo também colocar o Gaioso. Agora, isso dá certo? Bom, tinha uma expectativa de que o Mainha assumisse a presidência do Republicanos já nesta semana. Saísse o documento, o papel, depois daquela foto, daquela reunião lá em Brasília. Mas o documento, o papel, ainda não saiu. Ou seja, o grupo político do prefeito ainda está resistindo. Já é um sinal de que essa resistência tem alguma força por não ter saído essa nominata já na última terça-feira. Nominata que traz o Gessivaldo Zaias como vice, viu? O Gessivaldo, portanto, estava por dentro dessa mudança no comando do Republicanos. Não dá para dizer que não estava, né? Não dava para dizer que não estava. E aí, qual é a estratégia do prefeito? É manter-se no comando do Republicanos até o final do segundo turno da eleição do próximo ano, pelo menos, e ter o nome para assumir essa presidência, é o nome de Giovalencar. Como é que resolve isso? Só que pode resolver o prefeito. O prefeito é que precisa ter aquele tete-a-tete com o Marcos Pereira, o presidente do partido, e buscar essa definição, essa garantia do Republicanos. Com o Marcos Pereira e com o deputado. Com o deputado Gessivaldo. Não. Esse tete-a-tete tem que estar o deputado federal, o Jadiel. Jadiel, claro, claro. Tem que estar, senão... Exatamente. O prefeito não adianta... Adianta, por exemplo, naquela reunião lá em Brasília... Não é fácil, não. Quando esteve Pessoinha e Jeová, o prefeito não estava representado ali, me desculpe. Os dois que estavam lá já pegaram a coisa feita, que era o Maíra no comando. Ou disseram amém ou comeram o prato feito. Ou comeram o prato feito. Então, para reverter isso, o que é que precisa? O próprio prefeito entrar em campo é o único que pode reverter essa situação junto com o Marcos Pereira. O Marcos Pereira tem um reconhecimento na classe política de cumprir os acordos. Na hora do prefeito chegar e cobrar o cumprimento desse acordo quando se filiou republicano. Vamos à Brasília, vamos à Brasília, com Cíntia Lages. Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores da TV Meio Norte. Agora há pouco aconteceu aqui uma entrevista coletiva do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e alguns ministros, dentre os quais o ministro Wellington Dias. O assunto é ajuda para o Rio Grande do Sul, Amadeu. Alckmin, com a viagem de Lula, ficou encarregado de providenciar socorro e ajuda as cidades atingidas pelo mau tempo. Exatamente. Acontece num momento em que o presidente Lula está sendo muito criticado por não ter ido ao Rio Grande do Sul. Aí hoje cedo, o Geraldo Alckmin convocou os ministros, o ministro Valdez Góes, Nízia Trindade, o ministro Wellington Dias e Paulo Pimenta participaram dessa reunião e nessa reunião ficou acertada a ida de uma ajuda. Primeiro, o Alckmin vai no domingo, vai visitar as áreas mais afetadas, já são 42 pessoas mortas pelo incêndio. A gente tem, inclusive, imagens da entrevista coletiva agora há pouco, onde foram anunciadas oito aeronaves da Força Aérea Brasileira, 450 militares que também já estão lá ajudando nesse trabalho de resgate das pessoas. O ministério de Wellington Dias vai enviar 20 mil cestas, sendo que 5 mil cestas de alimentos já serão encaminhadas no domingo, junto com o presidente em exercício, e também 15 mil kits de medicamentos para a população do Rio Grande do Sul, que vem sendo afetada por esse ciclone, com esse número de mortos aumentando a todo instante. E aí o governo decidiu reforçar as medidas que já tinham sido adotadas, porque antes já tinha ido o ministro Paulo Pimenta, chefiando uma comitiva de ministros para prestar as primeiras ajudas, a primeira ajuda do governo federal ao estado do Rio Grande do Sul. E agora essa ajuda foi reforçada, o Alckmin falou sobre isso agora há pouco, e o Paulo Pimenta, que é da região, foi quem abriu essa coletiva, falando exatamente sobre essa intenção do governo de aumentar, de fazer uma força-tarefa com mais ajuda, ajuda financeira também para o Rio Grande do Sul. Além disso, o ministro Carlos Lupe também anunciou hoje a liberação, a antecipação da liberação de recursos, de benefícios da Previdência para a população atingida. Olha, é claro, mais uma vez a gente está vendo que a imprevidência dos governos, e aí a gente fala do governo federal, o governo lá do Rio Grande, dos municípios também, não prepararam as cidades e a população para a situação que estão vivendo. Não é que eles tinham como evitar que houvesse o ciclone, mas que os danos, inclusive, as mortes não fossem na quantidade terrível que aconteceram. E tudo isso, claro, vem na esteira das mudanças climáticas, que quando se falava delas e do efeito que elas causariam no planeta, muitos faziam chacota, duvidavam, mas só que não é uma coisa para o futuro, é estar ocorrendo, é real, é hoje, é agora, é nesse instante. Vamos, Cíntia, falar sobre Lula. Lula que foi, que saiu do Brasil logo depois, ontem do...